É importante a matemática? Claro, claro que é importante, mas o que acontece, o vídeo aqui, vamos lá, então o que acontece, até perdi um pouco o raciocínio, é importante, é claro que é, mas existem outras pessoas que tem mais facilidade nesse tipo de assunto e vai por esse viés, vai ter mais facilidade de desenvolver essas atividades aqui, então o meu é outro, o meu é comunicação, o meu é vendas, o meu é, entendeu? O seu pode ser qualquer um ou outro também, não quer dizer que aquela matéria ou aquilo você tem que fazer e tem que ser o melhor, e realmente nós temos que ser o melhor no que nós nos colocamos, do nosso propósito, a gente tem que ser o melhor, a gente tem que ser o expert naquilo que você faz, tem que ser, cada vez mais vai aprimorando, claro que não é do dia pra noite, ah, já tô pronto, ninguém, como eu falei, todo mundo é uma crescente, a gente vai aprendendo a vida toda, a gente vai estudando a vida toda, então a gente vai se aprimorando, né, então é isso que eu tô querendo explicar pra vocês, é que não é só um caminho que a gente trilha e a gente vai ser feliz ou então conquistar o seu objetivo só nesse caminho, não, existem vários, né, e uma outra coisa muito importante também é que você muda durante toda a sua vida, durante a sua vida você tem mudanças, você não precisa ser o mesmo sempre, existem pessoas que falam assim, ah não, o Roger era DJ, agora é outra coisa, agora é psicoterapeuta, agora eu tô montando a minha palestra também pra ajudar mais e mais pessoas, ah, o Roger agora daqui a pouco ele é palestrante, ah, e depois, qual é o problema nisso? Eu me sinto numa constante evolução, então, se eu trabalhei 15 anos com produção de evento e meu coração tava cheio pra fazer aquele trabalho naquela época, maravilhoso, ah, se eu vou trabalhar agora no rádio, meu coração me fala isso, agora, beleza, agora eu vou ser radialista, agora meu coração se encheu, por exemplo, então, pra fazer esse curso de psicoterapia, pra me conhecer mais, pra me desenvolver mais, pra saber quais os traumas que eu tinha do meu passado que me bloqueava, né, inclusive é isso que acontece na grande maioria das vezes, eu falei das travas emocionais, dos traumas que os pais colocam em seus filhos, né, e ele não se desenvolve, olha, não, cuidado, você, pra ser artista, pra ser um esportista, nossa, é muito difícil, não, ixi, essa aí é só um ou outro, que seja você esse um ou outro, então, por que que você não pode ser, por que que você não pode aprimorar as suas habilidades? Ah, não, não consigo jogar futebol muito bem e tal, não, beleza, então qual é o esporte? Você quer ser um esportista? Qual é o que você tem mais facilidade? Qual que você quer, realmente? Qual que o seu coração manda você ser? Ah, não, quero ser um comunicador, quero ser, sei lá, igual eu falei das profissões, quero ser essa tal coisa aí, um professor, quero ser um mentor, né, quero dar aula, ok? Eu nunca me imaginei, né, agora dando uma aula pra vocês aqui, sendo um mentor, sendo um palestrante, sendo um comunicador aqui também, e falar de Deus, né, nunca me imaginei, mas eu vim numa constância, eu fui me aprimorando como comunicador, fui conhecendo pessoas, fui trabalhando, foi, é, agora eu entendo que no passado as profissões e as atividades que eu tinha, que eu tive, né, foi pra um denominador comum, pra chegar lá na frente, pra chegar hoje aqui e falar do amor de Deus, que Deus, que você é um milagre diário, né, então, hoje eu percebo isso, mas quando a gente tá na trajetória, a gente não sabe, muitas das vezes a gente nem sabe, né, mas com certeza Deus tem propósito na sua vida, e você tem que colocar esse propósito pra fora, você tem que ir descobrindo aos poucos o propósito da sua vida, né, então isso é muito importante, é, pra realmente você fazer um 2023 maravilhoso, espetacular, tá, e qual que é a desculpa que você tá arrumando aí nesse momento agora, como que foi, naquelas listinhas lá, você já arrumou muitas desculpas, já falou assim, ah, não, isso aqui acho que não dá não, porque só arrumando desculpa, arrumando desculpa, e aí, ah, desculpa, e uma das principais desculpas é o dinheiro, né, ah, não, não tenho dinheiro pra isso, não tenho dinheiro pra estudar, não tenho dinheiro pra me, ah, não vou comprar uma mentoria, não vou, é, assistir uma palestra do Roger, não vou ficar nesse vídeo aqui até o final, porque, ah, não, eu tô com preguiça, ah, muito chato, mas se você tiver um propósito realmente, aí você vai fazer, aí você vai cair pra cima, agora, aí a questão do, voltando à questão do dinheiro, é, ah, não, mas pra um show tem dinheiro pra tomar aquela cervejinha, gente, também eu adoro, a galera que me conhece aí sabe que eu gosto também, mas aí você tem que controlar suas finanças, mas o dinheiro pra cervejinha tem, pra ir no show do Gustavo Lima, não sei quantas mil pessoas tem, mas pra ir numa palestra tem duzentas, quem tá se aprimorando? Você tá se aprimorando? Você tá investindo no seu conhecimento? Você tá com a visão? Você tá enxergando o que você tem que fazer? Ah, não, eu tenho que ir pra faculdade, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que ir, beleza, todos nós temos esses afazeres, mas tá com clareza, você tem clareza no que você tá querendo fazer? Você tá buscando, você tá com foco, direcionamento? É isso tudo que nós, os desenvolvedores, né, de trabalho com desenvolvimento humano, mentoria, é isso que a gente faz, trazer clareza na mente das pessoas, objetivo, foco, né, disciplina, a gente chegar aqui e bater esse papo bacana aqui, legal, né, dar aquela puxadinha de orelha, numa boa, né, na moral, como fala, pra que você faça o quê? Pra que você exploda realmente 2023, pra que você atinja, atinja todos os seus objetivos, eu falei da palestra agora, estou escrevendo minha palestra, todas as superações emocionais de trabalho, tive problema com algumas empresas, né, que eu montei, a distribuidora de bebidas, né, que depois não deu muito legal, não deu muito certo, depois teve algumas dificuldades aí de trabalho, fatores externos também, é claro que a gente, eu não tô querendo colocar culpa em fatores externos, só tô dizendo que o seguinte, que acontece, crises, acontece, ah, por exemplo, agora tá tendo uma guerra lá na Ucrânia, né, na Rússia e Ucrânia e tal, então, aí abalou o financeiro mundial e tudo mais, então tem todas essas questões que fogem do nosso controle, ali, tudo certo, tá tudo bem, só o que que acontece, é, você tem que estar preparado pra tudo, né, e aí o que acontece, é, nós temos que cada vez mais ir se aprimorando, ir guardando dinheiro, né, pra quando tiver essas, essas instabilidades, você conseguir segurar a onda, então foi aí que, que eu tive alguns problemas também, deixa eu tomar mais um pouquinho aqui, que o outro acabou, pessoal, vou tomar uma aguinha aqui, então, é, e aí foi nesse, nesse, nesse erro, a gente vai aprendendo, nesse erro ali das finanças, de ter, colocado toda a grana num negócio, de ter guardado um pouco, ou então abrir uma empresa muito grande, na época foi uma academia também, né, e depois eu tive que enxugar, aí veio um, um, uma crise também, que fecharam aqui em Brasília, mais de 360 academias, foi uma coisa, foi um dos momentos, assim, de alto stress que eu tive, né, problema de relacionamento também, com, né, namoro e tudo, né, então tudo isso que acontece, por que que eu tô falando isso de mim, né, mas tô exemplificando, questões pra que você entenda que todo, é, esses traumas que possam acontecer na sua vida, né, ou você, converte esse trauma, de uma forma positiva, e te potencializa, né, sabendo o que aconteceu, ou por que, e curar a sua mente, né, através de, de sessões de psicoterapia, que eu, que eu faço também, né, através de, de grupos, de, de autoajuda, que existem vários, por exemplo, de alcoolismo, e entre outros, é, e são vários, vários traumas que vêm acontecendo, desde a nossa infância, vem, né, pode acontecer na adolescência, na fase adulta, durante toda a nossa vida, existem traumas, que vai, que vão acontecendo, que nos bloqueiam, então você tem que estar, qual é a função do mentor, do psicoterapeuta, aqui, né, o que, que eu tô fazendo aqui com você, né, com vocês, é, esse trabalho justamente, ter clareza, e você conseguir, cada vez mais, atingir os seus objetivos, falar, não, isso, eu, tá me bloqueando, porque eu tô com medo, de tal coisa, de tal situação, não sei como é que eu vou fazer, e aí, quando você tem uma interrogação, o que que você faz? Ah não, eu vou buscar ajuda de quem sabe, né, então eu vou estudar com, ah, o professor, fulano de tal, o professor de, sei lá, vamos, uma outra língua, digamos assim, ah não, eu vou, a minha meta é ir pros Estados Unidos, a minha meta é, sei lá, aprender o inglês, pra alguma outra coisa, que você queira, ou então, enfim, ah, eu quero morar num outro país, quero conhecer pessoas, quero viajar, não, então vou investir no inglês, ah, como é que eu vou fazer? Aí você fica já com medo, e imagina, eu não sei falar, inglês, como é que eu vou fazer? Vou procurar, quem sabe, vou procurar um professor, normal, é isso que a gente faz já, no dia a dia, mas aí, se for uma outra área da vida, que não for a, a do inglês, for realmente criar, é, força pra você, né, por exemplo, viajar pra um outro país, pra ficar sozinho, pra ter resistência emocional, pra sua mente estar forte, pra, os desafios da vida, porque um dos maiores, se não for o maior, é o maior, segundo até o Pablo, né, um dos meus mentores aí, Pablo Marçal, ele fala que o maior bloqueio, de uma pessoa, é o medo, né, que ele te trava, e você não prospera, porque você tem, às vezes você tem medo, de conversar com outras pessoas, timidez, é trauma, bloqueio, né, muitas das vezes na infância, colocado por pais, né, o pai, mãe, ou algum professor, ou te recriminou e tal, você ficou traumatizado ali, então você ficou tímido, então você não consegue conversar com pessoas, ah não, se for uma pessoa então, de uma grande empresa, de um executivo, fala aí, você já vai, fala, ixi, não, vou conversar com um grande empresário, rapaz, você já vai, já fica com aquele medo, mas é uma pessoa, calma, então, ah, eu vou dar uma entrevista, igual por exemplo, né, eu entrevisto, já entrevistei vários cantores e tudo, ah, eu vou dar uma entrevista, você já dá aquele, já fica com medo, ah, vou dar uma entrevista, não, não quero nem aparecer, meu Deus do céu, tem vários empresários que eu, né, eu faço a divulgação deles nas minhas redes sociais, e aí, vamos, vamos te entrevistar, falar da sua empresa, não, não quero aparecer, não, meu Deus do céu, não, eu não falo, fala lá com o meu gerente, fala com o chefe de cozinha, fala com alguém, no caso de restaurante, né, faz lá com ele, eu não, então, é um outro tipo de medo, você pode ter também, né, desafios, é, diferentes, tem gente que tem bloqueio de dirigir, são traumas, então, são várias coisas que pode estar te travando, pode estar travando você na sua, no seu desenvolvimento, e você atingir suas metas, pra você ganhar dinheiro, pra você ficar mais feliz, pra você ter propósito, é isso que aconteceu comigo por muitos anos, eu ainda estou também numa fase de crescente, não tô bem financeiramente aí, do jeito que eu, nunca tô longe disso, mas não desisti, e o que que eu fiz, e o que eu tô fazendo com você aqui agora, eu fui buscar a razão do problema, fala, cara, não é possível, eu faço isso, eu faço aquilo, o outro eu vou, eu corro, muitas vezes, né, a gente tá cansado, tá com preguiça, né, isso, a gente tem que lutar diariamente, não pode ter preguiça, tem que correr pra cima, vou ter que resolver agora, vai pra cima, faz a mentalização, eu ensino também, você fazer, essas mentalizações, né, estou cada vez, me aprimorando mais e mais, né, só que minha vida, nesse, 2022 e agora, né, eu semiei, plantei muito, estudei muito, pra ser o extraordinário, em 2023, esse é o meu grande desafio, e quero que você faça também, esse grande desafio, pra você, em 2023, vamos juntos, você quer vir comigo aqui junto, vamos, vamos juntos, você precisa, você tem algum trauma emocional, você quer que eu te ajude, posso te ajudar também, né, me chama no WhatsApp, quero, preciso fazer um trabalho, de, de mentalização, já tenho traumas da infância, tive trauma com meu pai, com mãe, separação, separações, briga, fim de relacionamento, perdão, de relacionamento, morte de algum familiar, eu mesmo, quando minha mãe faleceu, eu fiquei dois anos, assim, pé da vida, falando assim, ah, que, ah, vou estudar, vou fazer esse tanto de coisa, aí eu vou morrer mesmo, eu pensei desse jeito, você acredita? Ah, vou morrer mesmo, tá vendo aí, a minha mãe, poxa, lutou a vida todinha, deu, meu pai também, né, quando ele veio a falecer, lutou, vieram do Nordeste, lá, do Piauí, minha família é do Piauí, um abraço pra todo mundo aí do Piauí, né, que estiver vendo esse vídeo, vai pro mundo todo, através das, da internet, e aí, ah não, é, é, então, vieram pra cá, construíram empresas, trouxeram, é, muitas pessoas da nossa família, vieram através dos meus pais pra cá, vieram trabalhar, aí, eu fiquei assim, pensando, ah não, eu vou morrer mesmo, caramba, deu um câncer aí na minha mãe, né, ela faleceu de câncer de mama, então, eu fiquei muito revoltado, eu falei, fiquei dois anos, assim, um ano e meio pra dois, tocando o F, como diz a história, né, bebendo muito, né, hoje eu reconheço, né, de segunda a segunda, eu tava saindo, ligando com os amigos, saí na segunda com um amigo, na terça saí com outro amigo, né, porque esse já tinha cansado, tava meio de rea saquinha, a gente tomava umas bebidas ali, né, ou várias, quando a gente é mais molecão assim, a gente aguenta mais, senta o pau na máquina, né, o fígadozão sofre, menino, mas ele consegue ali, você tá novo, você tá conseguindo, agora com os 43 anos, e os cabelinhos brancos aqui, não dá mais não, a ressaca é braba, então, é, eu fiquei revoltado, e aí, meu pai também sofreu um acidente de carro, ficou com várias sequelas, sequela, quebrou perna, bacia, é, é, dois braços, né, eu ajudei, né, o meu propósito ali de honrar pai e mãe, ajudei, né, ajudamos, tanto no, no tratamento da minha mãe com câncer, tanto no tratamento do meu pai, com esse, é, esse acidente, e outros também, questões emocionais, que meu pai teve também, alguns traumas, né, durante a sua vida, teve, até, é, caiu de avião, né, e sobreviveu, foi um grande trauma, enfim, na vida dele, inclusive, na minha palestra, eu vou estar falando bem mais sobre esses assuntos, né, que também é uma motivação pra você, é, se espelhar e ver que realmente a gente tem que correr, tem que dar a volta por cima e tem que sofrer, é, não é que você tem que sofrer, que você tem que, é, pegar o problema, cair pra cima com força e resolver o problema, todos os problemas, seja de doença, seja de relacionamento, qualquer um, você tem que ter uma mente inabalável, uma mente forte pra você, tudo que você vier, fala, pá, aqui eu resolvo, deixa comigo, ah, não, tal coisa, não, aqui eu resolvo, poxa, por que que eu sofri tanto, que eu tinha vinte e poucos anos, quando minha mãe faleceu, meus pais faleceram, esses problemas todos, por que que eu sofri tanto, eu não tinha, eu não tive um treinamento, que é o que eu faço, né, tô fazendo com, com meus filhos agora, a gente tá conversando bastante, é isso que eu proponho que você faça também, né, mas pra, a gente conseguir fortalecer a mente, na hora que vier um problema, eu, puf, resolvo, bora, eu gosto é de problema, vamos, vamos pra cima, você tem que amar o problema, você já ouviu falar alguma vez isso, que você tem que amar o problema, eu aprendi com o Paulo também, abraço pra você, Paulo, a gente tem que dar, é, nome, né, a gente tem que dar crédito pra quem, com quem a gente aprende, é, então, o que acontece, não, você tem que amar o problema, não, bora, puf, resolve, ah, não, terminei com a minha namorada, e não sei o que, poxa, e agora, gente, bora, vamos resolver, o que aconteceu, ah, não, tal coisa, ah, vai ter, teve, foi fim mesmo, acabou, não, tem volta, não, vai conversar com a pessoa, conversa, e aí, vamos, vamos ajustar, a engrenagem, vai funcionar tudo direitinho, nós vamos continuar esse relacionamento, vamos, beleza, então, vamos, pegar todos os erros, tirar, vamos consertar, vamos fazer, dar certo, vamos, quando os dois tem um propósito, e vai, dar certo, agora, ah, não, porque não sei o que, e se já pensou, ah, não, não sei se eu volto, então, não volta não, se você não tem certeza do que você quer, pra sua vida, se você quer, é, utilizar o seu tempo, que é o ativo principal da sua vida, e você ainda tá em dúvida, ah, não sei, já era, fica, vai trabalhar, vai fazer suas coisas, um dia você vai arrumar outra pessoa, e segue a vida, eu tenho tratado de muitas pessoas aqui com o emocional, né, com o sofrimento, quando a gente, claro, eu também já tive vários relacionamentos, que eu sofri bastante, também, não tinha a mente forte, mas você também vai construindo aos poucos, não é do dia pra noite, mas aí com essas mentorias aqui, com esse trabalho que a gente, que eu tô me propondo também, ajudar pessoas, ter a mente forte, ter uma mente inabalável, aí você consegue enfrentar todos os problemas, todos os desafios da sua vida, emocional, financeiro, correr pra cima, fazer network, pô, preciso ganhar mais dinheiro, o que que eu tenho que fazer? Ah, não, o meu, pra dar um exemplo aqui, o meu é divulgar as empresas, não, então, bora, eu vou fazer mais network, cadê? Tem o que? Tem Instagram, tem lá no Porta a Porta, que é o que sempre vai funcionar, eu prefiro, inclusive, conversar tete a tete ali, no olho, no olho, passar a verdade, passar a energia, a pessoa vê que você quer, que você faz, que você sabe fazer, ela confia no seu trabalho, falando, pô, eu gostei desse cara aí, então, vou contratar o serviço dele, vou, né, vou testar, testou, passou energia, confiança, vendeu, pá, fez o negócio, explodiu, não tem quem segure, né, se você é bom no que você faz, você tá com a mente forte, você buscou, foi atrás, resolveu, coloca em ação, um abraço, né, e Deus te honra, e Deus sempre vai te honrar, Ele te honra todos os dias, quando você acorda, né, vai ter um dia aí que, né, todos nós temos, nós somos finitos, né, um dia, vai chegar a nossa hora, então, meu amigo, quando você estiver vivo, cai pra cima, cai pra cima, com gosto de gás, e é o que eu tô fazendo na minha vida, e quero que todos vocês façam, tá bom, é, compartilha aí com quem você ama, com quem você sabe que precisa ouvir essas palavras que eu tô falando aqui, né, é, eu, como eu falei pra vocês, tô fazendo a minha palestra, que eu quero atingir mais e mais pessoas, falar da, é, falar de Deus, não é falar da palavra, eu tenho, tô postando bastante nas minhas redes sociais aí, sobre Deus, sempre postei, mas agora tô com mais intensidade, aí o pessoal, alguns, é, amigos, Roger vai virar pastor, Roger vai, beleza, se for um chamado pra eu me tornar um pastor, ótimo, mas não é o caso, eu quero falar de Deus, porque, até porque, pra ser um pastor, você tem que estudar muito, você tem que, né, fazer teologia e tal, e esse, por enquanto, não é o propósito, assim, eu não sinto no coração, mas sim de falar de Deus dessa forma que eu tô conversando com você, né, pra dizer pra você que realmente, ele existe sim, ele te criou sim, ele te, você é um milagre diário sim, e ele te ama sim, quer te ver próspero sim, entendeu, ele não quer, Deus não criou ninguém pra ser pobre a vida toda, pra sofrer, pra vir pra terra, pra ficar no sofrimento, não, ele nos criou pra serem, pra sermos prósperos, pra gente ganhar o nosso dinheiro, pra gente servir uns aos outros, né, uma comparação maravilhosa, eu não, assim, com os mentores também, que eu venho, abrindo a minha ideia pra essas coisas, né, da, da energia de Deus, pra ver Deus na terra, pra ver Deus nos animais, nas águas, nos rios, uma força gigantesca, né, que tem um peso de uma água, um fruto, um simples nascer de um fruto, de uma árvore, você vê a presença de Deus ali, né, e o tanto que é próspero, a terra é próspera, o que planta, dependendo da terra, um dá mais, outro dá menos, você vai adubar ali, né, até fezes, né, até, é, extrume de gado, serve pra, pra você, é, né, dependendo de, das fezes de algum, dos animais, serve pra prosperar, serve pra, olha só, a prosperidade que é, a, a, a sabedoria, é, é a prosperidade mesmo, de Deus ali, é maravilhoso, o nosso corpo, ser humano, né, é um, um conjunto, mente, né, corpo, alma, coração, espírito, tudo funcionando, maravilhoso, quando dá algum probleminha, opa, deu uma dorzinha aqui, tem que ver, opa, deu um probleminha emocional ali, vamos resolver, cai pra cima do problema, amo o problema, vai pra cima, com gosto de gás, e aí, também tô, explanando tudo isso pra vocês, porque eu, sentia que sempre, eu posso fazer mais, sempre posso fazer mais, e tava travado, tinha vergonha, de falar com as pessoas, mesmo sendo comunicador, acredita? Ah, eu já, já ficava assim, ou então, bati aquela preguiça, ou é o, é o outro, né, o, coisa ruim lá, te, te segurando, te dando aquela preguiça, ah, não, hoje eu não vou, não, ah, hoje tá chovendo, eu vou amanhã, aí já passou, perdeu tempo, não, é o hoje, é agora, bora, né, eu tenho feito esse trabalho diário, eu tô na mentoria com o Pablo aqui, falando mais uma vez dele, né, e vou sempre falar, até eu sou agradecido demais, de coração o trabalho que ele faz gratuito na internet, é maravilhoso, é grandioso, realmente, e também falando de Deus, foi ele que me inspirou a tá falando com você mais e mais aqui, pra eu tocar no meu coração, e tá falando isso pra você, pra vocês, e ajudar vocês, né, a terem mais fé, e falar de Deus pra todos vocês, e levar o nome de Deus pra todo mundo, né, o quanto mais pessoas eu conseguir atingir, é, e uma das coisas que ele fala, é, é justamente isso, sobre o poder de Deus, sobre a natureza, sobre o seu propósito de vida, do que que você veio fazer aqui nessa terra, né, ah não, vamos, deixa essa preguiça de lado, ou é, o coisa ruim tá te segurando aí, quem nunca teve preguiça, né, quem nunca, ô, nossa senhora, quando a gente toma ondas demais, então, você fica ali naquela ressaca, em cima de uma cama, pelo amor de Deus, então, eu preciso dar uma diminuída aqui, opa, amanhã eu vou, vou trabalhar todos os dias, todo dia, toda segunda, todo dia é segunda-feira, todo dia é segunda-feira, né, todo dia é dia de produzir, todo dia é dia de correr, seu organismo, seu coração, seu fígado, não para, falar, não, hoje é final de semana, acho que não vou funcionar só um pouquinho, é só o meu período no sábado, o seu fígado, já pensou o seu coração, ah não, vou funcionar só o meu período aqui no sábado, porque é sábado, né, seu coração não sabe que é sábado não, ele tem que trabalhar todos os dias.